Os direcionamentos para a identificação dos requisitos técnicos, a partir daí fazer a definição dos cenários de serviço e identificar então soluções que possam ser analisadas novamente contemplando quais eram os contextos de uso que efetivamente agrega valor ao usuário e extraindo nesse processo quais são as melhores práticas. O campo de pesquisa envolve desde a análise e pesquisa em relação à questão de geração de conteúdo, o provisionamento de serviço, as aplicações, toda a parte da arquitetura de rede e finalmente a questão das plataformas e tipos de terminais a serem utilizados. Os estudos previstos envolvem o comportamento dos usuários, que assuntos mais procurados, qual o tempo de navegação, o volume de dados trafegados, as pesquisas de desempenho da rede, que a ideia aqui é fazer estressamento na rede e identificar os tempos de retardo, testar a questão de segurança e vulnerabilidade e analisar o uso e a limitação das novas tecnologias. A rede é formada por oito telecentros, eles estão interligados em rede e nós temos essa interligação feita com um data center. Nesse data center nós temos servidores de autenticação, servidores de aplicação, servidores de conteúdo, servidores de billing e toda a parte de distribuição de softwares e aplicativos é centralizada no data center e também aqui são feitas a contabilização das transações e autenticação dos usuários. Esse aqui é o ambiente operacional, quer dizer, num telecentro de informações de negócio aqui denominado TIM, nós temos cerca de dez estações, para cada TIM nós temos cerca de dez empresários conectados nesse TIM. E nós temos também uma central de controle que, através das estações de monitoramento, fazem toda a medição do desempenho da rede e das aplicações. No telecentro educacional, nós temos cerca de trinta estações para cada telecentro educacional e temos cerca de vinte professores ligados a cada telecentro educacional. Aqui é uma configuração típica da infraestrutura física, aqui ela já aparece já no próprio telecentro educacional, e aqui nós apresentamos as nossas conclusões. Quer dizer, como fazer uma recapitulação de alguma coisa que foi apresentada, quer dizer, 46% vocês viram das micro e pequenas empresas de São Paulo não acessam a internet, quer dizer, imagine isso no resto do país. 35% dos domicílios do país que acessam a internet e usam banda larga. Então nós percebemos que existe uma oportunidade aqui de redução de custo e melhoria da percepção do valor, já que isso são fatores-chave para o uso maior da informática. Então o que nós estamos fazendo nesse projeto, na verdade, é buscando a redução de investimentos e redução de custos operacionais através da identificação das melhores tecnologias a serem aplicadas. E também trabalhando toda a questão de disseminação através dos telecentros, já que isso vai melhorar o processo de percepção de valor e aplicação da informática nos processos pedagógicos e também empresariais. Quer dizer, a mensagem final é de que inclusão digital significa mais negócios. Quer dizer, mais negócios para os fabricantes de terminais de acesso, já que haverá um maior mercado para computadores, mais mercado para software houses, que poderão produzir mais softwares educacionais e aplicativos de gestão, mais mercado para as operadoras, que terão mais tráfego na rede, isso significará a necessidade de expandir a rede, significa mais mercado para os fornecedores de infraestrutura de rede, para atender a essa demanda de expansão, também para os prestadores de serviços, na questão de serviços de operação, manutenção e da própria expansão da rede. Os parceiros desse projeto estão aqui apresentados, são a CIMES, a Fundação Cética Coordenadora, a Samurai, o Instituto Sapiência, porque já que esse projeto está sendo executado, parte dele lá no Estado do Ceará, parte em Manaus e parte em Brasília, então nós temos o Instituto Sapiência, que fica localizado em Brasília, o Instituto Serta Amazônia, que fica localizado em Manaus, o Instituto Atlântico, junto com o CENTEC, coordena uma parte que é realizada lá no Ceará, tem o ITSA, que cuida da parte da infraestrutura de rede em Brasília, temos também o MDIC, através dos seus telecentros de formações e negócios, que participam da rede, e também o SEBRAE. E aqui nós deixamos um convite, para que nós possamos ter mais parceiros aderindo esse projeto, pessoalmente aqui, operadores, e aqui o nosso contato, para os que quiserem mais detalhes a respeito do projeto. Muito obrigado.